Se você está descalço, com o telefone na mão, deixa o like e se inscreve nesse canal, mano, você vai ajudar muito. Se você está descalço, com o telefone na mão, deixa o like e se inscreve no canal. Se você está descalço, com o telefone na mão, deixa o like e se inscreve no canal. Se inscreve no canal.